Eu sou um pinguim, eu quero ser um pinguim Ela se veste de pinguim e passeia pelas ruas a noite Seu nome é Gigi O seu sonho é um dia voar pelos céus Pinguim não sabe voar, você é mentirosa Não sou mentirosa, pinguim sabe voar sim Certa noite, Gigi recebe o inesperado convite Nossa, aqui tem muito, muito pinguim E lá conhece um jovem duende chamado Charles Oi, eu sou Charles E vim te fazer um pedido Eu tô voando, tô voando Esta é a Vila dos Duendes, você precisa nos ajudar Tá falando sério, eu? Peço que salve a nossa Vila Do terrível Bukabu Se não o determos, ele vai destruir o mundo Tá, já decidi Sejam todos escravos de Bukabu Se não, acabo com tudo Se não parar de fazer maldade, vai ficar sem amigos, viu? Quem se atreve a ficar com ele? Pare, por favor, pare A Gigi é minha amiga Gigi vai enfrentar o mal Pelos seus amigos E pelo bem da vila Toma aqui Gigi, você pode voar Papai! O mundo encantado de Gigi E pelo bem da vila A Gigi, você pode voar E pelo bem da vila E pelo bem da vila Tchau, tchau, tchau! E pelo bem da vila